União das Cidades Capitais da Língua Portuguesa, Ramoto com a União Europeia, Autoridade do Município de Ili, na Polícia Nacional Timor-Leste, no parceiro Ciracelo, alou o lançamento de campanha sensibilização com a segurança na prevenção rodoviária e a salão Novo Turismo, segunda-feira, semana NEM. Então, o objetivo de campanha de NEM é mais e atuir para o objetivo de projetos União, ligamos com a prevenção e segurança rodoviária e o âmbito de cidadania participativa e educação cívica. Iniciativa de NEM é a atuir para a Polícia Nacional Timor-Leste. A TINAMBATINAM casos de acidentes rodoviários para que nem o município de Ili, saiba bebe. Claro que a campanha de NEM é mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Mas o objetivo principal é o município de Ili. A parceria é apoiada pela União Europeia e facilita uma estreita colaboração entre a UCLA, a União dos Países da Língua Portuguesa, o Conselho Municipal da Lisboa e a autoridade municipal de Ili. Em conclusão, gostaria de expressar a minha gratidão ao Ministério do Interior, às autoridades municipais de Ili e a todas as outras partes envolvidas pela sua colaboração inestimável até a data. Gostaria de continuar a trabalhar convosco em benefício do povo timorese. Relacionado ao número ocidente, NEM continua a necessidade de Ili, presidente da autoridade do município de Ili, Husuba Ema Ida Idaq, a torradia comportamento CIRA, o insabele usa transporte no respeito à regra NEMBP-NITEL-HATUOR. Adopta comportamento seguro, nos contribui a torradia condição de segurança na mobilidade. na cidade do município de Ili. utiliza algum comportamento de Ili que tu respeita e tem a regra Sirene. O Ministro do Interior informa o número de acidente de tráfego durante a esse município de Ili, lá os culpados que se emalou a inserir, mas embebas a Sirenebep conduzcar a moto no motor roto, também a barra que a turra regra que se a polícia transgir. E aí, eu te abelho de Angatac, não é lá, ou se Sirenebep que já está na sala, mas aqui está o que tem a sala, mas aqui está o que tem a sala, mas aqui está a firma cada dia, está o que tem a campanha de sensibilização para a tua conhecimento, para a tua atene, mas aqui tem a minha Sirenebep, usa a estrada, né? Para a atene, a tua inserir, usa a estrada. Se é o presidente do Intene, nasce a estrada, está a laia a estrada, está a laia a nenê, a laia fala com a tirita, ele vai à esquerda, a laia a uma casa, vai à esquerda, e está confusão um pouco. Ceremonia de lançamento campanha de sensibilização e segurança na prevenção roda viária, né? Participamos, o secretário de Estado da Comunicação Social, membro PNTL, para ser usida no participante, Sirenebep. e aí e aí O que é isso?